A cidade de Votorantim, na região de Sorocaba, está na fase laranja. Apesar da abertura de salões de beleza e barbearias não ser permitida pelo Plano São Paulo de Flexibilização, o prefeito autorizou o funcionamento desses comércios. A reabertura de salões de beleza, cabeleireiros, barbearias e clínicas consta em decreto municipal. E para a liberação de funcionamento, os números referentes à Covid-19 na cidade, principalmente as taxas de ocupação de leitos, foram levados em conta. Foi registrada a queda de 60% para 12% na clínica médica e na UTI. Esse número não ultrapassou 50% em julho. A taxa de letalidade é de 3,21%. Votorantim tem 1.638 casos confirmados da Covid-19 e 51 mortes pela doença.